A Minha Velha Velho Bandeiro, sem idade A Minha Velha faz doce de mandioca Salpicadinho com pozinhos de canela E na cozinha, enquanto rumba a carioca Salta um cheirinho quando a mão vai à panela Só cruza os dedos quando é sexta-feira treze Tem medo das encruzilhadas dos caminhos Aconselha a xingibre para maus olhados Nunca sair em madrugadas de cassim Missanga rara, mas ninguém tem outra igual Nos olhos dela há um rio de bons sinais Vem da nascente corrente que segue em frente Transporta mágoas em águas que são da gente Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, 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 um Um, um, um Obrigado.